Saudade de poder sair de casa sem ter que se preocupar com um vírus letal, né, minha filha? Olá, eu sou a Luana Harumi e eu sou uma pessoa que sente muita saudade, especialmente de momentos. Volta e meia eu me pego pensando em como as coisas eram mais simples quando eu era criança, ou durante a escola, ou mesmo durante a faculdade. Eu adoro ver foto antiga, ler diário antigo, ficar vendo foto de viagem que eu fiz, inclusive esse é um dos principais motivos pelos quais eu gosto de fazer vlog, né, porque daí eu posso olhar depois. Eu adoro guardar lembrancinha, carta, ingresso de cinema, mas de uns tempos pra cá eu tenho sentido saudade de umas coisas mais simples, digamos assim. Eu tenho saudade de poder simplesmente ir num café e sentar lá e ficar conversando por horas com alguém, saudade de ir numa livraria e ficar lá folheando os livros, saudade de sair pra um bar com os meus amigos. E eu que nem sou uma pessoa que gosta muito que me toquem, tenho saudade simplesmente até de abraçar. Eu tô com saudade até de poder ir pra academia. Muitas vezes eu penso em algumas coisas que me incomodavam muito antes e percebo que elas parecem muito insignificantes comparadas com a situação que a gente vive hoje. E é claro que eu não sou a única. Desde que a quarentena começou, muitas pessoas têm falado na internet sobre as coisas que elas sentem falta, né, tem muitos memes em volta disso. A saudade é uma palavra muito particular das línguas derivadas do latim, apesar de muita gente achar que ela é exclusiva do português. Mas, exclusiva ou não, eu acho que ela resume muito bem esse sentimento de nostalgia, né, causado por um lugar ou por um momento que já passou. De acordo com uma matéria da Atlantic, quando o termo foi criado no final do século XVII por um médico de 19 anos, Ele era usado pra definir um diagnóstico clínico. Ele era tido como um sentimento de sentir falta da sua terra natal, né, da sua casa, de um jeito tão forte que causava sintomas físicos. Foi só a partir da década de 1950 que os psicólogos começaram a tratar a nostalgia não só como um sentimento de saudade da terra natal, E foi só a partir da década de 70 que começaram a tratar a nostalgia como algo que não é de todo ruim. Alguns dos gatilhos desse sentimento de nostalgia são o tédio, a sensação de que nada tem sentido e o lembrete constante da existência da morte. Sou familiar? Mas um dos lados positivos da nostalgia é que através dela a gente acaba acreditando que a vida tem sentido, Porque a gente lembra de momentos em que ela realmente parecia que tinha. Ela ajuda a gente a perceber que assim como a gente já viveu coisas boas, a gente também pode voltar a se sentir bem no futuro. Talvez por isso seja tão reconfortante olhar fotos de anos atrás no Instagram ou no Facebook, E essas redes, inclusive, incentivam a gente a compartilhar esses momentos. Uma outra forma que a nostalgia se manifesta pode ser também através de objetos ou de hábitos de um momento passado. Como, por exemplo, assistir a um filme ou ouvir uma banda que você gostava muito na infância ou na adolescência. Ou mesmo usar um tipo de roupa que você gostava muito. De acordo com uma entrevista da psicóloga Valentina Stoicheva para o New York Times, É natural que em momentos de muito estresse e trauma a gente se apegue a esses objetos do passado Para se sentir mais tranquilo ou para ter um senso de normalidade. É como se essas coisas funcionassem como objetos transicionais, Que são basicamente objetos que as crianças usam para passar pelas fases da infância, como por exemplo um cobertor ou um ursinho de pelúcia. Então nossos objetos de nostalgia ajudam a gente a navegar por esse momento tão estranho e difícil. Claro que a gente sente muita saudade de quando as coisas funcionavam normalmente, né? Saudade de quando não tinha uma pandemia acontecendo. Mas se você tem sentido uma vontade ainda maior de rever aquela série que você já viu umas 30 vezes ou de rever fotos antigas com seus amigos, Veja, porque pode acabar sendo mais reconfortante do que você imagina. Então é isso, me conta aqui nos comentários do que você tem sentido saudade nos últimos tempos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e aproveita para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Você também pode me seguir nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, em arroba Luana Harumi. Muito obrigada por assistir e até a próxima!